Deu bom, deu bom, chat, mas agora eu sou inocente, sou uma vítima aí desse sistema horroroso. Caralho, agora fodeu, não, mas tô perto, suave, eu tô perto, tá suave. Ué, por que que o Dodória e o... Por que que o Dodória, quem que era? O Dodória e quem? Quem morreu? É o Dodória, é o Dodória, é o Dodória, é o Dodória! Por que que é o Dodória? Porque só tocou o alarme, aí eu subi pra fazer o dos Codiguinho, aí passou o Dodória e o Nofax do meu lado, e eles ignoraram o Codiguinho. Aí eu achei estranho, eu falei, ué, por que que o Dodória e alguém, porque eu não vi que era o Nofax, por que o Dodória e alguém ignoraram? Lips, era o Lips, eu vi. Era eu. Lips e o Dodória passaram pra baixo. Você viu? Exatamente. Não, não, eu vi eles... Não, não, não. Eu estava esperando pra gente acabar de falar isso aí. Exatamente, eu estou só esperando. Eu vi eles passando. É porque eu só vi o Dodória, eu só vi o Dodória. Não, tá vendo? Você já começa errado. Onde, gente? Onde que tá o corpo? Calma, calma, calma. O cara foi só onde que morreu. Vai todinho, vai todinho, dá calma. Patife, eu falei onde estava o corpo no começo da conversa aqui, onde estava o corpo? Na direita, é... Não, não sei, eu não sei onde está o corpo. Não faço tanto onde está o corpo. Você não falou, não. Não, não, o que eu vi foi. Não, não, não sei. Não, não sei, não, calma, calma. Não, não vota ainda, calma, calma. Eu vi. Não, não vota, não vota, segura. Segura o voto, porra, Pedro. Tchau, Patife. Ó, eu vi, eu vi o Dodória e alguém, eu vi o Dodória e alguém ignorando a missão. Eu vi o Dodória e alguém. Pelo amor de Deus. Não, eu vi também. Não, não, deixa eu falar de falar. O Patife começa assim, ó. Eu não sei quem. Tá bom, eu já vou esperar essa... Mano, mano, deixa eu só entender. Eu só queria falar um negócio, deixa eu falar. Mano, vocês já votaram tudo e eu nem disse onde eu achei o corpo. Foda-se. Não, mas eu não falei onde o corpo estava. Já teve um menino aí que presceu um pavão aí, irmão. É porque eu vi o Dodória. Eu não consegui nem pegar informação nisso aí, mano. O cara sabia onde estava, o cara me ouviu e falou, ah, eu vou pegar ele para... Ô, mas na moral, na moral. Ô, na moral, não, pera, pera. O cara que matou deve estar quietinho, comendo pipoquinha, vendo vocês se matar também. É, porque, mano, a gente não sabe onde está o corpo, não sabe quem que passou. Só foi... Tava mede bem, direita tava. Eu, Lips, Dodória e Patife, que eu vi. Não, mas nessa aí eu vou falar. Mas e quem que começou berrando que era o Dodória? Eu, o Patife. Porque eu tenho certeza. E por que você acha que é o Dodória? Porque teve o alarme do... Aí eu me joguei para cima para resolver. Passou os dois e não fizeram. Aí eu falei, e eu só vi o nome do Dodória. Eu falei, por que o Dodória não fez essa missão? E aí, nisso, quando eles desceram, aí deu um segundo e acharam o corpo com a galera que estava indo na direção. Primeiro, fazendo missão do Dodória, essa porra. Que eu não vou ficar lá de costas para os caras passar o ar. Eu esquipei porque não tem... Segundo, que o cara começa mirrando meu nome sem nem saber se eu estava perto do corpo. O Patife se matou pelos berra agora, velho. Porra, emocionei, 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 emocionei. Eu vou seguir o Dodória agora, esse filo da puta. Eu preciso fazer uma missão de fantasma, mas caguei, velho. Só de raiva eu vou seguir o Dodória agora. Dodória, Drisik. Lips parou ali. Dodória, ó, continuou. Ó o Dodória, ó o Dodória, ó. Dando bait, dando bait. Eu tenho certeza, mano. Eu tenho que fazer missão também, mano. Não vou nem puta. Pera que eu tenho um monte de missão para fazer. Certeza, mano. Eu tenho certeza que é o Dodória, velho. Deixa eu fazer essa missão logo aqui, vai. Certeza que é o Dodória, mano. Ah, mano. Ah, chate, eu tinha certeza, velho. Vocês viram a hora que ele passou reto ali? Eu não entendi aquilo. Eu falei, mano, por que que... Ó, ó. Ó, o alarme está para cá. O Dodória foi para o outro lado, mano. Ó, ó. Ó, ó ele metendo o louco. De que está fazendo os bagulhos, não está fazendo nada. É ele, é ele. Tenho certeza. Ó, meu cachorrinho. Ficou triste ali. Esperando. O Inávio da Real aqui também está triste. Ó, ó. Não faz nada, ó. Ó, ó. Ó, fica indo para um lado e para o outro, ó. Ó. Esperou, ó. Ele vai fazer nada de novo, ó. Vai subir. Ó, ele fica só aqui, ó. Ele fica só aqui, ó. Ele vai virar... Não vai fazer nada. Ele vai vir para cá, ó. Aí vem aqui, olha em cima. Ah, não está fazendo nada, velho. É muito culpado, mano. Ó, ó. Não faz nada, não faz nada. Ele fica indo para um lado e para o outro no corredor. Ó, ó. Aí chegou aqui embaixo agora. Vira até aqui, ó. Vai parar. Parou de fake, né? Vocês sabem. Meteu o fakezão. Vai subir e vai descer de novo, ó. Ó, ele vai estar aqui de novo no corredor, ó. Perdido, ó. Ó. Ó, ó. Ali, olha, ó. Faz nada, velho. Que safado, mano. Muito safado, velho. É lógico que foi ele. Vocês acham esse movimento? Eu não podia ter que aguentar do jeito que eu que agueitei. Ai, que raiva, mano. Agora vamos só ouvir, vamos só ouvir. Foi eu que achei. Eu estava nas câmeras. Eu estava nas câmeras. Estava indo fazer teste aqui na elétrica e o tadinho. Onde está o corpo? Elétrica. Então. Eu passei. Uma coisa que eu vi ali que foi, tipo assim, tinha três pessoas juntas. Uma era a Pandora de um lado, o tadinho e... Eu estava fazendo só o... Eu sei que eu passei e o Lips estava loucaço parado no corredor, dando de um lado para o outro. Achei muito... Eu também vi isso. Eu estava louca. Tanto que logo depois disso... Sabe por quê? Porque tinha uma pessoa ali que entrou em mim ali no reator. Depois que todo mundo saiu do reator, a pessoa foi entrando no reator. Estava só esperando que eu estava parado ali dentro. Não, não. A gente estava falando lá da navegação. Foi todo mundo... Ó, calma aí, calma aí, calma aí, o mister psicólogo. Na hora do reator? A gente estava... Não, na hora do reator... Lips, você percebeu que quando você está mentindo, você eleva o seu tom de voz? Eu não estou levando o meu tom de voz para mentir. A única coisa que eu estou falando é... Tinha três pessoas juntas e a única pessoa que não estava junto era a Pandora e ela que achou o corpo do Toddynh, que estava um, dois, três, dois... Cara, deixa eu falar. Ó, ó, eu estava no reator, eu aproveitei que estava todo mundo ali e eu fiz aquela porra daquele de memória que é difícil de fazer. Só isso. Ele matou o cara. E depois eu fui para as câmeras e eu vi... O que eu vi o Lips fazendo foi ir para a cafeteria. Ah, então, o Lips, ele estava vindo da direita da cafeteria e eu estava descendo para ele fazer aquela task no meio, com barra de gasolina ali. E eu vi o Dodaro também subindo navegação. O Lips estava descendo. Eu estava na parte direita, eu fiquei a parte inteira da partida na direita, só na direita. Tá, então, ó. Mas alguém viu o Dodaro na direita? Eu abracei o Dodaro na direita. Não, eu vi, eu vi, eu vi nas câmeras. Eu estava na esquerda fazendo as missões. É mesmo, né? E tu, Pedro? O que você estava fazendo, Pedro? Eu estava na esquerda fazendo as missões do reator. Primeiro eu comecei na direita fazendo a missão do asteroide lá, aí desci, dei a volta por baixo, mas eu não entrei na elétrica. Eu passei direto fazendo as missões do reator, de alinhar o reator. Alguém estava com a Pandora, eu vi, eu passei, foi quando eu passei pelo Lips na direita, Locasso andando de um lado para o outro no corredor, e depois passei pelo Wicke e pela Pandora embaixo. Mas eu não vi o Dodaro. Não, a hora que eu vi o Lips mandando Locasso, foi lá na direita, lá na navegação, e logo depois apoiou todo mundo no reator. Ou seja, a pessoa que estava, que a pessoa que fez o reator lá na esquerda, estava na direita com a gente, porque tinha muita gente ali. Estão todos muito suspeitos para mim, mas eu acho que é o Dodora ainda. Ó o Tati me xingando, porque tem que parir o Pati e faz as tasks. Tô puto, velho, tô puto. Eu queria só perseguir o Dodora, se depender de mim eu só perseguiria o Dodora. Ai, já chamou na emergência, já. Pô, não tem nem tempo de fazer as tasks. Agora vai desacofiar o Lips. O Wicke matou o cara na nossa frente mesmo? Oi? O Wicke matou o cara na nossa frente mesmo? Cara, eu jamais farei uma coisa dessa na minha vida. O Wicke matou o cara na nossa frente ali na América. Cara, isso não faz nem sentido, velho. Que? Ô Pedro, eu juro que eu não entendi. Eu buguei no que ele fez do nosso lado. Tava lá só isso. Tava lá só isso. Tava lá só isso. Quatro pessoas, o Wicke foi e matou. Fez sentido nenhum isso. Cara... Ô Wicke, pelo amor de Deus. O Wicke deu mais clique bizarro ali, velho. Eu vou nessa. Não, ele nem tentou se defender. É sério? É sério? Tu não vai nem se defender? Não, nem tentou. Foi nesse. Eu discordo, mas eu vou nessa. Eu discordo, mas eu vou nessa. Eu buguei agora. Ah, o Dodora tá morto. Agora que eu vi que o Dodora tá morto, gente. Não é o Dodora. Ué, o Wicke já foi. O Wicke era, beleza. Mas e agora? Vai fazer as tasks, mano. Senão essa porra não vai acabar nunca. Ó, Libs e Pandora vieram pra cá. Por que o Libs e Pandora tão andando juntos? Vocês tão malucos? Um dos dois é um assassino. Será a Wicke e Pandora? A Wicke e Pandora. Ó, a Pandora ficou parada, ativou o negócio. Vai que ela já resolveu a emergência ali de baixo. Que estranhamente a emergência que arregaçou foi a que ela tava perto, né? Sempre esqueço qual o objetivo que é. Isso é bom fazer os objetivos também pra eu poder meter os fake, né, velho? Porque eu nunca sei os objetivos e fico perdido depois. Agora deram uma segurada monstra, hein, manos? Pedro e Drizzi aqui, ó. Vamos ver. Confronto do século. É, o Drizzi já teria matado o Pedro se fosse o Drizzi. O Drizzi é inocente. Cara, eu vou acabar minhas tasks já. Ó, Pandora e o Libs aqui juntos de novo. Pandora e o Libs juntos de novo e nenhum dos dois morre. Então, assim... O Drizzi teve a chance de matar o Pedro e ele não matou. Drizzi e Pandora andando juntos. É o Drizzi, é o Drizzi. Ó, que safado, ele matou a Pandora. Caralho, Drizzi, amigo. Eu não muito nessa, velho. Eu não suspeitei dele, não. Mas também eu entreguei uma kill pra ele, né, quando eu me entreguei lá. Ai, que safado, mano. Ele ficou só esperando pra colocar a minha caveira. Quem que tá vivo ainda, será? Acho que se o Drizzi matar mais um, já era, mano. Fazer as missões logo, mano. O Drizzi precisa de uma kill, eu acho. Libs e Drizzi... Ih, matou, ganhou. Caralho. Eu achei fácil, velho. Nem fantasma eu consegui descolar que o Drizzi é meu assassino. Oi. 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 A CIDADE NO BRASIL